Como sacar o PIS Para saber como sacar o PIS é simples. Existem várias maneiras de fazer isso, então é possível escolher a mais prática no seu caso. Assim é possível usar o dinheiro para pagar as contas ou investir no que você prefere. Conta da Caixa Quem possui conta bancária na Caixa Econômica Federal tem um abono salarial depositado diretamente em seu saldo. No entanto, é preciso ter um saldo maior do que R$ 1 em movimentação ativa. Ou seja, o trabalhador não pode ficar muito tempo sem fazer operações nela. Agência da Caixa Quem não possui conta na Caixa pode acabar se perguntando como receber o PIS. Mas felizmente é possível ir a uma agência na Caixa e receber o dinheiro. No entanto, é preciso levar um documento oficial de identificação que possua foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou CNH. Cartão Cidadão Por fim, quem possui o cartão Cidadão e cadastrou a sua senha devidamente pode sacar o abono salarial do PIS em vários tipos de locais diferentes. Por exemplo, em lotéricas, terminais de autoatendimento da Caixa ou correspondentes bancários da Caixa. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.